Dá uma olhada, pessoal, que projeto legal! Volkswagen Voyage na versão CL 1992 barra 93. Mas aí vocês vão me perguntar, pô, Gustavo, ele é CL? Sim, ele é CL, mas ele recebeu rodas bananinha, frisos do GL e um interior com os bancos recaro, com as forrações do Voyage, da Paraty GLS. Então, é um CL com upgrade para as versões melhores. O carro tem rádio original Volkswagen, volante de quatro bolas, marcando apenas 80 mil quilômetros no painel, tá? E com uma pintura em excelente estado. Eu não me lembro o nome dessa cor, mas é um verde, né? Um verde meio acinzentado. E o carro tem tudo original a tebe, ó. Os faróis, os piscas, inclusive os faróis de milha. Bonito! Mas o mais legal tá aqui debaixo do capô e eu vou mostrar pra vocês. Vamos abrir ali à frente. Deixa eu ver se abriu aqui. Acho que abriu sim. Vamos lá. Aí, ó. Motor flex injetado, oriundo de um Gol Power 2006, cadastrado no documento. Carro virgem, virgem, virgem. Não tem trinca em túnel. Como eu disse, a mecânica tá cadastrada. Então, é pegar e viajar na gasolina ou no etanol. Carro à venda aqui na Gustavo Brasil. O telefone é o 319-8836-9733. Ou acesse a bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br, tá? Além das rodas bananinha, ó. Quatro pneus Pirelli, novos, na medida que se usava na época aí, ó. 1,85, 60, 14. Então, carro muito acima da média, alinhado, cravado de frente e de traseira, realmente diferenciado e com a repotencialização constando no documento. Item interessante, tá? Pra quem curte aí os colecionáveis. Essa repotencialização agora já é permitida se fazer a vistoria de placa de coleção nesses carros. Porque eles atingem os 80% e tem a repotencialização cadastrada. Então, havendo interesse em colocar a placa de coleção, também é possível. Tá certo? Em Belo Horizonte, totalmente funcional. Pode ir rodando pra qualquer lugar. Com os pneus novos, os vidros, tudo certinho. Bancos Recaro em ótimo estado. Rádio Volkswagen, volante quatro bolas, pneus novos e todo original. Qualquer dúvida é só me chamar. Obviamente com a documentação em dia. Um abraço a todos vocês. E não deixe de acessar o gustavobrasil.com.br para mais novidades. Valeu!